Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, antes de mais nada já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal. Gente, tem aqui o evento, tá? Que é a luta contra o câncer, tem vários itens que são grátis, tá? Então, em comemoração aqui, na verdade a campanha, né? Pra poder, a luta contra o câncer, tá tendo esses itens grátis. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui no monitor 2. Seguinte, tá vendo aqui, ó? Ajude o Airframe na conquista, na batalha contra o câncer, tá? Do dia 2 de outubro até dia 31 de outubro. O que funciona, gente, ó? Então, quem puder apoiar, né? Você vai ter aqui um local pra poder fazer as doações, tá? Em cima dessas doações, nós, jogadores de Warframes, também recebemos aqui alguns itens grátis, tá? Pra perceber aqui embaixo, ó, a gente tem aqui, ó, que legal, no dia 1 de novembro até dia 31 de dezembro, só entrar na sua conta do seu Warframe, você vai ganhar um espaço de Warframe e espaço de arma também, tá? E, ó, tem esses itens extras, tá vendo aqui, ó? Obtenha todos os itens de Conqueira dos anos anteriores por apenas um de crédito. É quase grátis, tá, gente? No mercado do jogo até dia 31 de dezembro. Nem todos os itens disponíveis estão exibidos aqui, tá? Além disso também, vai ter aqui, a gente, ó, uma série de lives, tá? Nessas lives, a gente vai estar ganhando aqui estatuetas, tá? Então é só assistir as lives aqui e aqui tem os horários e os dias das lives, tá? Eu vou deixar esse link aqui, tá aqui no comentário do vídeo, beleza? E também aqui, no finalzinho, aqui mostra um pouquinho sobre a instituição e aí quem quiser ler um pouquinho mais e contribuir, vai ficar aqui embaixo aqui pra vocês o link, tá? Como que eu vou retirar os itens, principalmente essa parte aqui, ó, tá? Tá disponível, tá? Essa parte aqui é bem simples. Deixa eu trocar de monitor aqui, tá? Vou mostrar como você vai fazer. Bom, eu já peguei quase todos, gente, tá? Pode perceber que eles são, né, rosa. Você pode até trocar de cores, tá? Como funciona isso aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui no meu personagem aqui, ó, perceber aqui, ó. Eu tô aqui com a mesa, tô com a mesa Prime, tá? E se eu vir aqui, ó, na aparência, ó, aqui, anexo, tá vendo aqui, ó, efêmbria Conqueira 2, tá? Então tem essa Conqueira 1, certo? Aqui, ó, pode ver que é meio roxinha aqui e essa aqui também, tá? Pra poder mudar a cor é bem simples, deixa eu chegar aqui, ó, em aparência, tá vendo, ó? Mas pode estar mudando as cores dela, tá vendo, ó? Deixa eu ver aqui, é do meu Conqueira aqui. Tá vendo aqui, ó? Aí você vai mudando as cores, copia do Warframe, aí vai, beleza? Bom, como se você pega esses itens aqui, ó? É só você vir aqui no mercado da loja, tá vendo aqui, ó? Você vir aqui no seu mercado aqui, tá? Você vai escrever aqui com... com Q, tá vendo assim, ó? C-O-N-Q C-O-N-Q, né? Beleza? E você tem aqui, ó, uma efêmera, certo? Então você pode estar trocando as cores dela também, ó. Com só um de crédito, aí a pessoa dá manhã de graça, rapaz. Pega um mod aqui, ó, e vende pro crédito, né, rapaz? Você vai conseguir. Tem aqui um outro glifo. Um glifo do Conqueira. Aí, tá vendo, ó? Outro glifo. Então ele tem todos os itens anteriores, tá, ó? Glifo, 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 glifo. Brasão aqui, né? Aqui é um brasão. Aqui, tem pra decorar a nave, ó, tá vendo, ó? Ou seu dojo, se quiser. Beleza? Vou até comprar mais de um, ó. Ó, se você quiser comprar aqui, ó. Se você quiser comprar mil... Ó, vou comprar mil aqui, ó. Se você quiser comprar mil... Aí, ó, vou comprar mil, ó. Ó, comprou. Ó lá. Deseja realmente comprar mil Conqueiras. É, ó. Beleza? Tá de graça, né? Aí tem aqui... Essa eu tô usando de flores. Tá vendo aqui, ó? Pode estar pintando com outras cores também. Aí tem aqui mais glifos. Tô ruim... Tô ruim da Covid ainda, rapaz. Mais glifo aqui pra você. Tá? Esse aqui é outro glifo também. Esse aqui também... Outro glifo. Tá? E aqui, ó. Pra você decorar a sua frame, ó. Tá? Você tem aqui uma... Ó, tá vendo? Uma ombreira aqui, ó. Você também pode estar decorando aí com outras cores. Tá? Aí você tem um kit da ombreira. Esse item aqui, ó. Tá do peitoral. Tipo um lacinho também. E aqui uma... Esse é o Nana. Tá vendo aqui, ó? Se você desenhar ela bonitinho, fica bacaninha, hein, tá? Até fica legal. Tá? E também, gente, não esquece... Aqui mesmo no mercado... Só pra finalizar o vídeo aqui... Você vem aqui em categorias. Tinha de categorias. Destaque. Pus tradicional, tá? Você tem aqui, ó. Uma paletinha de cores. Tá? E a cabecinha de abóbora também, tá? Vou comprar aqui também, ó. Comprei uma. Isso aqui dura um tempo. Um certo tempo, tá, gente? Dura um tempo aí, ó. Tá? Mais a paletinha de cores. Se você pegar agora, você fica a cor permanente. Show? Então aproveita aqui, ó. Tá? Então você voltando aqui. Um destaque não. Você põe aqui, ó. No seu mercado, ó. Tá? Vem no mercadinho aqui. Você põe com queira aqui, ó. Só com queira. Tá? E retira os seus itens aí. Falou? Bom... É, antes de mais nada, né? Convidar você a participar das nossas lives. Todas... De segunda a sexta, tá? É mais fácil me encontrar. A partir das dezoito horas até as onze. Temos clã. Tem sorteio. Então só colar nossas lives aí. Troca ideia com a gente. Joga junto. Beleza? E é isso aí, gente, tá? Aproveita aí. Pega os seus itens aqui. Aí o pessoal vai falar. Não, não é de graça. Rapaz. É da bampa que dá. Fala que não é de graça. Um de crédito, rapaz. É de graça isso aqui. Tá? Beleza, gente? Aproveita aí. Você tem aí. Quanto tempo tem? 81 dias. Tem um bom tempo pra pegar. Falou? Deixa eu olhar aqui no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau.